O lote que o Paraná vai receber será da vacina moderna, a mesma para crianças e adultos, variando apenas o volume da dose. Atualmente, a vacinação abrange crianças de seis meses a menores de cinco anos, como parte da vacinação de rotina, e adultos elegíveis. A prioridade será dada a pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos prioritários. A Secretaria de Estado da Saúde reiterou e oficiou diversas vezes o Ministério da Saúde quanto à falta da vacina da Covid. A boa notícia é que a vacina chega ao nosso semepar e imediatamente vai ser dividida, vai ser fracionada, vai ser distribuída nos 399 municípios do estado do Paraná. Reitera a importância de procurarmos nossas unidades procurando o reforço da vacina da Covid. É uma vacina atualizada, com as cepas do momento. É uma vacina também do laboratório moderna e que agrega o fato de apenas uma única dose de reforço e não mais com a vacina anterior, que teríamos que tomar duas doses. Procure as unidades de saúde. Mais uma vez, a vacina faz a diferença na vida dos paranaenses. A Secretaria de Estado da Saúde receberá, nesta quinta-feira, 96.600 doses da vacina monovalente contra a Covid-19. De acordo com o sistema, do início do ano até agora, foram confirmados 45.706 casos e 219 óbitos no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde